E aí, galera da Folha Dirigida, sou Sérgio Camargo, advogado especializado em concurso público. A Folha sempre disponibilizando esse espaço para a gente bater um papo aqui sobre as questões que estão envolvendo bancas examinadores, os concursos das diversas administrações públicas brasileiras. E sempre agradeço a todos vocês pela participação nas nossas redes sociais do escritório Sérgio Camargo Advogado no YouTube, no Instagram, no Facebook e o e-mail pessoal do Sérgio Camargo, arroba SérgioCamargo.com que vem recebendo inúmeras dúvidas, questionamentos, clientes, enfim. Bancas examinadoras e sua conveniência e oportunidade. A gente tem há muito tempo nessa luta no judiciário para alcançar o direito dos concursandos questionados medidas que bancas examinadoras muitas vezes têm que venha prejudicar o candidato que está ali empenhado e precisa principalmente estar com a tranquilidade necessária no dia da sua prova para realizar o certame. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu no Paraná em fevereiro agora de 2021 quando a Universidade Federal do Paraná, na realização do concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná no dia 21 de fevereiro, data prevista para a realização de provas daquele concurso às 5 horas e 42 minutos suspende a realização das provas por chegar à conclusão que diversos locais que estavam ali previstos para que se procedesse o exame, o certame daquele concurso estavam comprometidos a partir dos protocolos oficiais para a prevenção à Covid-19 que estamos aí já vivenciando há mais de 15 meses em todo o território nacional com perda lá chamável de mais de 520 mil pessoas, né? E vamos caminhando aí. E a Folha, dirigida agora no dia 5 de julho de 2021, veio com uma notícia muito importante porque a gente que está aqui na advocacia, nas aulas preparatórias para concurso público a gente sempre tenta esclarecer aos colegas que estão aí realizando provas, exames que o concurso público não se inicia exclusivamente quando a gente começa a estudar e realiza provas muitas vezes vai ter um curso de formação, muitas vezes você vai ter que questionar as respostas produzidas pela banca examinadora, muitas vezes você vai ter que questionar como aconteceu agora em fevereiro de 2021, quando a banca poucas horas antes da realização da prova resolve suspender a prova como um todo e vários candidatos que se locomoveram para as cidades ou regiões que deveriam prestar o concurso no estado do Paraná tiveram gasto com locomoção, com alimentação, com hospedagem e obviamente esse gasto acaba sendo no primeiro momento suportado pelo candidato as bancas tradicionalmente não oferecem nenhum tipo de mecanismo para ressarcir candidato em hipótese alguma, até quando anula o concurso e deveria devolver ali o valor da parcela paga muitas vezes isso é um calvário que o candidato passa, o que obviamente coloca o princípio da boa-fé muito aí estremecido para aquela banca examinadora e não foi diferente aí com a Universidade Federal do Paraná que já estava ciente de uma pandemia de grande proporção em território nacional há bastante tempo, há pelo menos seis meses antes da aplicação da prova a prova já estava prevista e por falta de gestão ou falha na gestão opta por suspender a prova no dia da mesma quer dizer, os candidatos já estavam se locomovendo já tinham se locomovido na noite anterior já tinham perdoitado na cidade respectiva para realizar a prova e aí a banca às 5 horas e 42 minutos no seu site oficial da internet ela suspende a realização da prova a nível estadual candidatos foram para a justiça e finalmente um juiz da 11ª vara federal do Paraná condena ali a banca examinadora, a Universidade Federal do Paraná por isso que corre na justiça federal por se tratar de uma autarquia educacional da União Federal no Paraná e ali condena a banca a pagar ao candidato que acionou o judiciário 400 reais de dano material que foi possivelmente aquilo que ele comprovou a nível de deslocamento a nível de alimentação, a nível de gasto para a realização da prova e a nível de dano moral um valor um pouco maior 5 mil reais, praticamente 5 salários mínimos a mínimo a nível de dano moral que tem uma função sócio-educativa para que a banca examinadora não proceda mais daquela forma com uma insegurança na sua gestão que obviamente não pode resultar com candidatos ali absorvendo prejuízos como o colega que teve aí o ganho dessa da sua ação claro que isso não é o ideal ficar judicializando para que se alcance ali uma resposta que a banca não quis dar prontamente quando a sua gestão falha porque a pandemia já está ocorrendo minimamente desde março de 2020 fevereiro de 2020 era praticamente um ano quer dizer, não há justificativa de força maior como tentou apresentar a banca no sentido de que haveria um evento da natureza de grande proporção que a impediria de realizar não, o que a impediu de realizar o certame foi boa gestão pública porque se tivesse a noção real de que os locais que ela optou para a realização das provas estavam de acordo com todos os protocolos a covid-19 não teria que suspender horas antes do certame ainda que fosse prejudicar cerca de 750 candidatos não importa porque aí realmente o princípio da igualdade teria sido esvaziado mas a justificativa, a motivação da suspensão do ato administrativo que realizaram naquele dia em fevereiro, dia 21 de fevereiro não realmente se prestava a motivar diante da realidade o juiz com acerto finalmente condena em dano material e dano moral vários outros candidatos eu já havia gravado um vídeo há tempo atrás para judicializar isso também aconteceu no Pará e no Paraná em momentos muito próximos a suspensão do concurso com a justificativa da covid pessoas gastando grana se locomovendo para alcançar aquele local de prova no juizado especial quer seja federal ou especial cível dos estados fazendar ou não nas causas de até 20 salários mínimos como foi a condenação desse colega 5 mil danos moral mas 400 reais não chega a 5 salários mínimos então até 20 salários mínimos você não precisa nem do advogado para entrar no judiciário você vai lá no cartório daquele juizado especial preenche um formulário e sendo até 20 salários mínimos você não precisa do advogado se houver recurso necessariamente haverá necessidade de se constituir um advogado e também se superar aqueles 20 salários mínimos ali diferentemente você pode sozinho ali naquela pequena causa questionar da banca o valor devolvido então acerta com o apreço que analisa o magistrado da dessa primeira vara federal em Curitiba que determinou então a condenação de dano moral a uma banca examinadora que age mal na sua gestão muitas vezes na advocacia do escritório Celso Camargo Advogados vi o Ministério Público o próprio magistrado a banca é soberana ouso discordar há tempo que ouso discordar e lá na Escola de Administratura do Estado do Rio de Janeiro onde dou aula sempre falo isso com os colegas o que é soberano é o Estado brasileiro o Estado democrático de direito este sim é soberano a banca é um órgão da administração pública ou um contratado por esta para a realização de um concurso então está subjugada as leis ao princípio da juridicidade ao princípio da proporcionalidade razoabilidade e nada justifica uma banca que horas antes da prova suspende a prova por qualquer razão que a justifique mas aí não arcando com o prejuízo que o candidato sofrer então parabéns isso é o início de um caminho e temos sim pessoal aqueles candidatos que entraram no juizado que foram atrás via advogado ou não de uma compensação fizeram bem que a mudança vai sempre ocorrer a partir de nós mesmos estão de parabéns aí os concursantes os candidatos para o concurso do Estado do Paraná da Polícia Civil mais uma vez um grande abraço a todos vocês e sempre me disponibilizo no meu e-mail pessoal do sergiocamargo arroba sergiocamargo.com um abraço galera da Folha até a próxima a próxima Obrigado.